O presidente francês Emmanuel Macron anunciou os próximos passos no setor energético para deixar para trás combustíveis fósseis e buscar a neutralidade de carbono até 2050. Os planos foram apresentados nesta quinta-feira e incluem maior atenção para a indústria nuclear. Tomei duas decisões importantes. A primeira é estender todos os reatores nucleares que podem ser estendidos, sem comprometer a segurança. São escolhas embasadas pela expertise e pela ciência. Embora seja necessário ter cuidado com a capacidade de estender nossos reatores, espero que nenhum reator nuclear em estado de produção seja fechado no futuro. Dado o aumento significativo das necessidades de eletricidade, a menos, é claro, que razões de segurança o tornem necessário. Embora as primeiras extensões além de 40 anos tenham sido realizadas com sucesso desde 2017, estou pedindo à EDF que estude as condições para extensões além de 50 anos, em conjunto com a Autoridade de Segurança Nuclear. O governo francês quer a construção de seis reatores para 2050 e analisa a possibilidade de oito adicionais. O compromisso de alcançar a neutralidade de carbono passa ainda pelo investimento em energias renováveis, como solar e eólica. Macron anunciou a destinação de 1 bilhão de euros, cerca de 6 bilhões de reais, em inovação para renováveis e sinalizou que seu objetivo é dobrar a produção de eletricidade neste setor para 2030. O presidente, que ainda não anunciou a esperada candidatura para a reeleição nas eleições de abril, indicou que o foco principal é a energia solar, menos cara e melhor integrada à paisagem, mas também prevê a construção de 50 parques eólicos no mar.